Hoje, Clóvis Oliveira e Rafael, nós estamos aqui, agora são 18 horas e 20 minutos e nós vamos lançar hoje o nosso CD e lançando a nossa cidade que é Junquerópolis a previsão de muita gente hoje no clube e a realização de um sonho eu quero deixar um beijo para todos aqueles que acreditaram nesse sonho que nos ajudaram, ao Rodrigo Teodoro, ao Teodoro, ao Edu Gracena aos nossos familiares, aos nossos amigos, o nosso muito obrigado e também aos nossos patrocinadores, que é a Haddad, a Bonense e Companhia a Cruorto e a Godone Consultoria, pessoal bacana demais, o nosso muito obrigado beijo no coração de vocês do Clóvis Oliveira, da dupla Clóvis Oliveira e Rafael é hoje, sábado, 13 de setembro de 2008, o grande início da caminhada o lançamento do CD Clóvis Oliveira e Rafael, Mojec em Junquerópolis beijo no coração de vocês e fiquem com Deus!